What's up, guys? How are you doing? In this video, we're going to talk about articles, ok? Artigos. Seguinte, articles eu posso ter definite or indefinite. Artigos definidos e indefinidos, ok? Quando eu utilizo um artigo definido é porque aquele substantivo ao qual eu estou me referindo, tanto eu que estou falando quanto você que está escutando, sabe a qual substantivo eu estou me referindo. Ou então, eu que estou escrevendo e você que está lendo sabe a qual substantivo eu estou me referindo, ok? Definite, eu utilizo the. Indefinite, eu utilizo justamente nos casos contrários. Então, quando eu não tenho certeza, ok? De qual substantivo eu estou falando. Então, por exemplo, quando é algo genérico, quando pode ser qualquer um, ok? Então, eu posso utilizar a ou an. Começando pelo definite, quando que eu utilizo the? For example, The car is black. O carro é preto. I know the answer. Eu sei a resposta. The horses are tired. Os cavalos estão cansados. Então, veja que eu utilizei tanto no singular quanto no plural, ok? I love the songs he writes. Então, aqui eu utilizei o the, tanto para o singular quanto para o plural. Tanto para o singular quanto para o plural. E aqui, não sei se vocês perceberam, mas na segunda frase, I know the answer, eu não falei I know the answer. O que acontece? Quando o substantivo, ou no caso, a próxima palavra, ok? Que vem logo em seguida do the, se tiver som de vogal, eu falo the, ok? Então, the car, the answer. Então, se começa com som de vogal, eu falo the, ok? Aqui, eu só dei exemplos de coisas que a gente consegue contar. Então, um carro, dois carros, três carros. Uma resposta, duas respostas. Um cavalo, dois cavalos. Uma música, duas músicas. Coisas que eu consigo contar. Quando eu tenho substantivos que eu não consigo contar, eu também posso utilizar o the na frente, só que geralmente eu utilizo ele para falar de algo novamente, que eu tenho conhecimento, algo específico, ok? Então, for example, The money they saved was stolen. O dinheiro que eles guardaram foi roubado. O que acontece? Money, eu consigo contar. As moedas, consigo contar as notas. O dinheiro em si, eu não conto. Um dinheiro, dois dinheiros, no. Ok? Nem tem forma em plural. Dinheiros, monies. Não. Tem money e é isso aí. Posso falar the money para especificar que dinheiro que é. Então, the money they saved. O dinheiro que eles guardaram, ok? Outro exemplo. The wine from that restaurant is the best. O vinho daquele restaurante é o melhor, ok? The best, o melhor. Então, vinho. De novo, eu não conto, ok? Wines. Vinhos. Eu falo de garrafas de vinho. Então, uma garrafa de vinho, duas garrafas de vinho. The wine itself, eu não conto, ok? Então, posso utilizar o da na frente para falar de um vinho específico, por exemplo. Agora, partindo para o a ou para o an. Diferentemente do the, a e an eu não utilizo com coisas que eu não consigo contar, ok? Então, por exemplo, water. Não tem waters, né? Águas. Uma água, duas águas. Quanto garrafinha, quanto copo, quanto litro, a água em si, não. Então, eu posso falar a water, não. An water, também não, ok? A gente não utiliza com coisas que a gente não consegue contar. Das coisas que a gente consegue contar, a gente só utiliza com singular. Então, de novo, diferentemente do the. The eu posso utilizar com singular e plural das coisas que a gente conta. A e an eu só utilizo com singular. Por exemplo, a car was stolen. Um carro foi roubado. I need an answer. Eu preciso de uma resposta. This is a dream. Isto é um sonho. This is just an excuse. Isso é apenas uma desculpa. Novamente, quando eu tenho um som de vogal vindo na próxima palavra, answer, excuse, eu utilizo an. Caso eu queira falar um ou uma de um substantivo que comece com som de consoante, a car, a dream. Beleza? Ok, now let's practice. I want you to complete with a, an or the, ok? Então, eu quero que vocês completem essas frases aqui com a, an ou the. I have brown backpack. Eu tenho mochila marrom. Water is boiling. Água está fervendo. I have amazing house. Eu tenho casa incrível. There's dog near me. Tem cachorro perto de mim. Schools are closed. Escolas estão fechadas. Alright. Very good. Thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed it. And as always, keep practicing. See you guys next class. Bye. 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 Bye.